Olá pessoal, eu sou a Denise da Silva do canal Bono Vivere e hoje eu trouxe para vocês uma tag O país que eu vivo, ela foi criada pela Pocer de Babau, que eu mando um beijo enorme, que é a Raquel Inácio Eu vou deixar o link dela aqui embaixo do YouTube, vocês vão lá, vão poder conhecer ela, vocês gostando Vocês vão poder se inscreverem para mais novidades, mais vídeos, é uma pessoa muito atrasal, muito legal, muito divertente Estou certeza que vocês vão lá, são somente 19 perguntas e ela dividiu em 3 blocos Então vamos começar para não ficar muito longa Eu vou estar olhando para cá, porque eu estou com o computador na minha frente, então me facilita para responder mais rápido as perguntas para você Bloco 1, sobre o lugar que você vive 1, qual o nome da cidade, estado e país que você vive? Bom, cidade, eu moro na cidade de Roma Estado, que a gente fala aí no Brasil, aqui é província E eu moro na província de Roma, centro E o país é a Itália 2, você mora nessa cidade há quanto tempo? Nasceu aí? Não, eu não nasci aqui e eu moro aqui aproximadamente uns 10 anos Que eu moro aqui 3, em sua opinião, qual o principal defeito da sua cidade e a principal qualidade? O principal defeito é o racismo e a principal qualidade é a segurança 4, você considera a sua cidade um bom lugar para se viver? Com certeza, principalmente pela segurança que o Brasil não oferece E com certeza eu considero um lugar muito bom, muito seguro Bloco 2 Sobre desenvolvimento e qualidade de vida Atualmente, qual é o valor do salário mínimo em sua cidade de país? Aproximadamente 1.200 a 1.300 euros Eu falo com relação a Roma Tem também diferença, mesmo morando em Itália, tem diferenças de outras regiões também Então em outras regiões eu não sei dizer Eu falo aqui em Roma que eu soube No setor de prestação de serviços Aqueles que não exigem diploma universitário Quais as áreas de atuação que são melhor remuneradas? Bem, segundo o NER, a área que é mais remunerada É quando você trabalha em um bar Por quê? Porque quando você trabalha em um bar Você trabalha de manhã bem cedo Você pega em torno às 6 horas da manhã E larga verso 1 ou 2 horas da tarde E além de você receber aquele salário fixo Em base ao salário mínimo do governo Você recebe também as horas extras Então, segundo o NER, a área melhor remunerada É você trabalhar de barista Porque você pode trabalhar tanto pela manhã Como você pode trabalhar pela tarde Em pizzaria, não a pizza ao salário A pizzaria própria tem também esse mesmo discurso Porque além de ter as gorjetas dos clientes Tem também, se você fizer hora extra Você também é bem mais pagado Então eu acho que essas duas áreas Bar e pizzaria são as melhores Qual a renda média familiar na sua cidade? Varia muito de acordo com a profissão de cada pessoa Mas, mediamente, eu acredito Eu não tenho certeza Seja em torno a mil euros, mil e duzentos Aproximadamente Não tenho certeza Em sua opinião, os salários pagos garantem uma boa qualidade de vida? Não Porque os salários, eles não correspondem com a inflação Então, as pessoas ganham E quando elas vão comprarem ou pagarem as coisas Estão além dos salários que elas recebem Principalmente, a inflação tocou muito na área de alimentação e vestuário Então, não corresponde A única coisa que pode ajudar é se a pessoa souber ser equilibrada E souber administrar o dinheiro que ela ganha Aí ela consegue viver tranquilamente bem Os cursos técnicos que são valorizados Garante um aumento significativo no salário? E uma melhor visibilidade social? Sim, com certeza Se você faz, lógico que depende sempre da área que você trabalha A área que você vai fazer Mas, a partir do momento que você tem no seu currículo Um curso a mais, uma profissionalidade a mais Você é mais valorizada Tanto na sociedade, quanto no seu próprio trabalho E o salário, logicamente, aumenta A sua cidade tem universidades federais e estaduais? Elas são públicas? Se paga, quanto custa o aluguel de um apartamento simples Para um casal em sua cidade? Como em qualquer cidade Depende sempre da zona onde você mora Que quer dizer o bairro Se você mora em um bairro de periferia Você seguramente vai pagar como um bairro de periferia Se você mora mais Verso o centro Você vai pagar mais E se você mora mais Verso o centro histórico Que já é outra coisa Você vai pagar muito mais ainda Então, digamos que Se é em periferia Você encontra até de 600, 800 euros O aluguel de um apartamento até mesmo Se é centro Mais ou menos na zona onde eu moro É em torno a 1.500, 1.600 euros O aluguel de um apartamento Com dois quartos aproximadamente Se em vez é no centro histórico Você vai pagar até 3.000, 4.000 euros O aluguel de um apartamento de dois quartos Porque quanto mais você for Verso o centro e verso o centro histórico Você vai pagar sempre mais caro Número 12 Você considera fácil A aquisição de bens Não duráveis Alimentos Roupas Sapatos Cosméticos Perfumes Em sua cidade Depende Tem época que eles colocam Muito desconto Muitas ofertas E é fácil A coisa que depende É se você for comprar Uma coisa de marca Tem custo Se você for comprar Marcas baratas Tipo a Kiko Essence e Catriz É um outro custo Alimentos A mesma coisa Se você Tem vários tipos de supermercados Aqui Então se você for Num supermercado De povão Periférico De povão Tipo Lidl Você vai encontrar Produtos De qualidade Até mesmo Mas não são de marcas E Com um bom preço Mas são produtos bons também E se você for Num mercado Mais de Todas as classes Tipo Alsham O Hipercopy Onde vão As maiores das pessoas Você vai pagar Pelo preço Do supermercado Porque ali No preço Dos produtos Está incluído Também o preço Do supermercado A verdade é essa Fale sobre a segurança Educação E saúde pública Na sua cidade Bem Segurança É uma coisa Que eu gosto muito E aqui tem Muita segurança Por isso que Eu mesmo Gostando Não voltaria De forma alguma A morar no Brasil Próprio por isso Para poder dar Uma segurança Para o meu filho A educação Pública Aqui Ela é Igual Ou se não Melhor Do que a educação Privada Meu filho Ele estuda Em uma escola Pública E tem A pública Do Comune Que é a prefeitura E tem A pública Do estado Então Meu filho Eu prefiro sempre A pública Do comune Porque eles Estão Não sei explicar Mas a educação Do comune Ela é melhor Eu prefiro A do comune E A saúde A saúde É Mas mesmo você Estudando Ao menos eu falo Pelo meu filho Mesmo você estudando Na escola Do comune O fato de Mesmo a criança Estudando na escola Do comune Pelo fato que O meu filho Ele almoça Na escola Eu todo mês Tenho que pagar O ticket Para ele Poder almoçar Eu não preciso Pagar Levar Na escola Na cidade Que eu estou E na escola Que está Meu filho Eu não preciso Levar material Escolar Porque a escola Dá tudo Mas em compensação O que ele Come Eu pago Mensalmente O ticket E não tem aquela História De dizer Ah Essa semana Eu vou levar ele Até uma hora da tarde Ele não vai comer Eu não pago Ticket Não Porque o ticket É mensal Você tem que pagar E basta Existem outras escolas Em outras regiões Como os sobrinhos Do meu marido De outras regiões Que Você paga De acordo Com a frequência Da criança Então vai É muito Variável Essa coisa Eu digo De materna As outras Escolas Para as crianças E adolescentes Eu já não sei Responder A saúde Tem sempre Aquela mesma coisa A mesma Saúde pública Você paga O ticket Ultimamente Eu fui fazer Alguns exames Porque Eu estava Com a anemia Muito baixo O médico Passou Um check up Geral E eu fiz Uma bateria De exames Então eu tinha Que pagar o ticket Eu fiz Todos os exames É Pagando Apenas O ticket Só de ticket Deu Em torno A 100 euros Então Não é Porque é pública Você vai lá E você não paga Você paga Igualmente A diferença É que se você De repente Não tem Condição financeira Você tem que ir Num Falar Com o médico De base E o médico De base Fala Que você Mas lógico Você tem que Dar um comprovante De que você Não tem A condição financeira Para pagar O ticket E ele Coloca Ele Senhala Que você É ausente De ticket Aí você Faz todos os exames Check up Tudo que você Tem que fazer Sem ter que pagar O ticket Mas para isso Você tem que Comprovar Que você Não tem Condições De pagar Essa é a verdade Bloco 3 Consumo Bens duráveis E lazer Financiar um carro Em sua cidade É uma tarefa Fácil Mediana Ou difícil Pessoalmente Eu não posso Te responder Porque eu não sei O carro do meu marido Ele não comprou Por financiamento Mas eu vou falar Em base As publicidades Que eu vejo Na televisão É muito fácil Não sei se é Porque é publicidade Mas é somente Você ir na concessionária Escolher o carro Que você quer Levar Todas as documentações Que eles vão te pedir E eles imediatamente Te dão o carro Eu acredito Que seja Fácil Muito fácil Mesmo porque Por causa da crise Os preços Dos carros Caíram muito E a falicilidade Para que as pessoas Que são interessadas Possam comprar Aumentou muito Então está muito mais fácil Do que um tempo atrás Financiar um imóvel Residencial Em sua cidade É uma tarefa Fácil Mediana Ou difícil A mesma coisa Eu não sei Pessoalmente Porque eu não vivi Essa tipologia De financiar um imóvel Mas A partir do momento Que o governo Aqui Eles dão muita Prioridade A cópia De jovens Então tem muitas cópias Que entram Na região Lácio Ou no Comune E faz pedidos Para terem A casa É uma casa De periferia Mas é sempre Uma casa E se você Tem intenção De financiar Uma casa Não é difícil O problema É que os juros Eles são altos Mas Eu não acredito Que seja difícil Em base Às publicidades Às coisas Que eu vejo Mas Pessoalmente Eu nunca Vivi Uma situação Dessa Quanto a tecnologia Quanto custa Em média Um TV LD 32 polegadas Um notebook Um tablet E um smartphone Você considera Esses valores Justos Eu vou colocar Aqui agora Para você O preço De cada um Desses produtos Que ela falou Os preços São justos Porque depende Muito Do modelo Porque aqui Tudo é em base À marca Se você For comprar Uma coisa De marca Você paga Pela marca Só que tem Muitos modelos Que são Feitos no Japão E que são De boas Qualidades E que custam Muito menos Porque não são Marcas famosas Então Você tem que fazer Um equilíbrio Entre uma marca Normal E uma marca Famosa Eu vou botar Aqui agora Para vocês Ok Um almoço De fim de semana Seguido De um passeio Com a sua família Curso em média Quanto Depende muito Para onde você for E em que área Você for Eu e Domi Quando a gente vai Geralmente Para fora de Roma Sempre por aqui Por perto Digamos Meia hora Quarenta minutos No máximo De Roma A gente gasta Mediamente Em um domingo Um almoço E um passeio E tudo mais Em torno a Oitenta Cem iu Existem bons lugares Para lazer Que não sejam pagos Ou que custam Muito pouco Em sua cidade Sim, sim Existem vários lugares De lazeres Muito legais Aqui na cidade E em torno Aqui da minha cidade Tem lugares Que você pode Levar tranquilamente Fazer tipo um piquenique Você leva as coisas De casa E ali tem as mesinhas Tem banheiro Tem um jardim Muito grande Você pode estar Sentado na grama Tranquilamente Tem outros lugares Que você A direitura Pode até levar Coisas Para fazer Tipo um churrasco Eles tem As coisas Que você precisar Você faz Tudo que tem que fazer Você come Depois você limpa Tudo E é tudo gratuito E tem lugares Também Que você paga Muito barato Tem Piscinas termais Do Comune É muito cheia É muito lotada Eu não sei Quanto custa Porque eu nunca fui Mas Eu ouvi dizer Que é barato Mas eu não sei Quanto custa Só que são baratos Porque são do Comune Indique um ponto turístico Que você aprecia Em sua cidade Se possível Adicione uma foto O ponto turístico Que eu mais gosto Da minha cidade É o Colosseu Porque no Colosseu Você pode entrar Visitar o Colosseu Como você pode Estar por ali Por perto Fazer um passeio E que é muito bacana Na parte mais alta Sempre ali Perto do Colosseu Tem um restaurante Que é Tipo Um bar Restaurante Que é muito bacana Muito legal E eu gosto muito E é isso pessoal Esse é tag Eu mando um beijo Enorme Para a Raquel Muito obrigada Por ter criado Essa tag Para a gente E sintam-se Todas Tagueadas Mesmo você Que não faz vídeo Você pode Tranquilamente Responder Essa tag Deixando lá No nosso grupo Youtubets Que eu vou estar Deixando O link Aqui embaixo Para vocês É um grupo Fechado Mas se vocês Clicarem E pedirem Para ser adicionados A gente adiciona A primeira vez Que você está Me assistindo Muito obrigada Seja bem-vinda Se inscreva aqui No canal Para mais novidades Se você gostou Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Para mim Um beijo grande E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau